A equipe boxe velha grata, Lutas, Lutas, Lutas ou não? E para inventá-lo no corner, Reveio, representante da ANGOS. A equipe boxe velha grata, Reveio, representante da ANGOS. A equipe boxe velha grata, Reveio, representante da ANGOS. A equipe boxe velha grata, Reveio, representante da ANGOS. e de e Campeguei! 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 Campeguei... Fala! Saçam aqui! Não tem palco! Como é que ele fez? São Paulo! Isso! Saçam aqui! Isso, Campeguei! Isso é debatinho tá aí, o quê? Tá lá no meu pé? Vamos lá. Jão de alto pra lá, o quê? Aqui ele já vem com o zeneiro. Isso... Que nome do zeneiro. Já vem com o chão, o zeneiro. Isso... Isso... Disso, o zeneiro. Isso, o zeneiro. Ano só vai fazer o zeneiro, o zeneiro já. Vai do zeneiro, zeneiro. Ali, o zeneiro, o zeneiro. Alí, o zeneiro, o zeneiro, a gente vai sair daqui, a gente vai sair daqui. Vamos pegar a minha pora. Aé, 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 o zeneiro. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não, não.